Crime contra o patrimônio aqui, ó. Durante a madrugada, o caixa de um estabelecimento foi arrombado, então, Flotone. A polícia já começou as investigações sobre o crime... Eu vou chamar o Flotone Peça aqui, Jarão, porque constantemente a gente mostra treinamentos da polícia para combater esse tipo de crime, né? Falar do novo cangácio, não sei se essa ocorrência envolve isso, mas um caixa foi arrombado. Aí é coisa séria, né, Flotone? Ó, Nicometes, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. As ocorrências do novo cangácio, faz tempo que a gente não dá uma notícia como essa aqui. Essa aí a polícia conseguiu realmente agir, fez o treinamento, preparação da tropa, faz tempo. Agora, essa aí é conhecida como ataque de caixeiros. Eles atacam, no caso, os cofres. É uma nova modalidade que as mentes criminosas descobriram que eles invadem os estabelecimentos e arrombam o cofre. Esse caso aí é o cofre que recebia a movimentação de um hipermercado na Zona Norte de Teoflotone. Então, durante o expediente, os caixas fazem, os profissionais que estão ali atendendo os clientes, eles recolhem o dinheiro para que não fique grande volume e ele é depositado no cofre. Só que, possivelmente, na madrugada, na noite de domingo ou madrugada de segunda-feira, os bandidos invadiram esse estabelecimento, esse hipermercado, sem que o alarme fosse acionado, sem que fosse percebida a presença deles. E a gente não pode dar detalhes aqui como é que isso é possível. Mas eles burlaram todo o sistema de segurança, cortaram o cofre e levaram uma quantia de dinheiro que ainda não foi informado. Aí vem aquele detalhe. O crime só foi percebido na manhã de hoje, quando os funcionários chegaram por volta de seis da manhã. Então, parece que eles fecharam o estabelecimento por volta de três da tarde de ontem. E hoje, às seis da manhã, quando retornaram as atividades, já encontraram o ambiente adulterado. E foi verificado aí que o cofre foi cortado com uma ferramenta. E aí vem aquele detalhe. Tem imagem de segurança? Não, porque os bandidos conseguiram cortar também o sistema de segurança, levaram os equipamentos, então não é possível imagens. O alarme não funcionou, tudo isso vai ser levantado. E mais uma investigação. Lembrando, Nicomedes, que é o segundo crime desse tipo em três meses. Em julho passado, aconteceu num outro hipermercado também, só que aí é a margem da MGC 418, a Estrada do Boi. E esse hipermercado está na 116, na zona norte de Teoflotone. Aí eu perguntei para o comando da Polícia Militar, mas espera aí. O que tem sido feito para evitar esse tipo de ação? Porque em menos de três meses, dois crimes muito parecidos, muito semelhantes, a informação que nós temos... Aliás, não vou contar não, assistam logo mais do MG Record, que eu vou dar os detalhes, a complementação dessa notícia, disso, o que aconteceu, logo mais do MG Record, Nicomedes. Está feita a chamada, MG Record, com o Saulo Bernardo, logo mais 6h55. E aí, Fon Antônio? Eu aproveito a sua presença aqui ainda para dizer que sobre a investigação apuração, embora eles tenham levado o circuito de vigilância, costuma esse circuito alguém acessá-lo de forma remota, né? Pode ser que alguém tenha as imagens acessadas através do aparelho celular ou do tablet, vai saber, né? E além disso, as imediações, né? A polícia pode usar também as câmaras de segurança de hotel, de posto de combustível, de outros empreendimentos, que possam mostrar o deslocamento, pelo menos a movimentação estranha nas proximidades desse estabelecimento, que é o segundo, é o terceiro ocorrência, né? É o segundo envolvendo esse tipo de ramo do comércio. Obrigado, Fon Antônio Pesso. Logo mais, então, no MG Recorre, a reportagem completa. Fon Antônio Pesso e Vitor Cui.